TOUCHE Isto Galão GANÃÃÃÃÃÃÃÃ GALHAAMOS! 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 Foda-se também, a gente perdeu o jogo porque aquele novo até é puta da mania, mano Isto tipo... Aquele novo até é puta da mania, joga sozinho, mano Tipo... Quer fazer as merdas sozinho, não ouve Não joga merda nenhuma, pá Foda-se Foda-se, puta que o pariu também Foda-se É... É um gajo que está a falar para ele, está a falar para o caralho, mano Tipo... Foda-se É fraco como tudo Foda-se, é para tu veres Para tu veres Para vocês verem Entarrou para ali, não sei quantas de onde tem ali no meio Está-se a enterrar? Foda-se puta da burro Sound resumed Ai, meu Deus Oh, Vika, arranja aí, deixa vir um qualquer, caralho Tipo... Mas nunca mais jogámos, mano Dá para meter a mica É... 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 Foda-se É... Ó... É... 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 Eu vi um A mano! Vá! Você está tão ruim Não tenho bala para essa coloca Não está não Dois short Dois short os dois Mica tens a mania que das calls, nem jogar sabes Tens de aprender muita coisa E perceber que és um bot Oh vai para a ganda puta que te aparel Vai-te foder Das rage a níveis 10 e tu és nível 7 Tudo para ter mais pessoas a ver Chupa-me o esquerdo ou o direito escolha Estou não para baixo, cuidado de ir na TV Está aí, está aí TV Já morraste? Já, já, já fica em baixo, estou mortado Olha E o gajo sem querer matar-me a mim Aaaaah Estou no trabalho bro, vou no trabalho Opa, não foi por maus Mano, estes gajos são muito maus Agora f****n bota LIGHTLY BANANA GUYS Oh, vocês são estúpidos F****n bota C****n bota Não dá para jogar aqui Nem solos manelos Estou obrigado a ver solos Ramareta manelos C****n bota NOO 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 N Leh Noo Vamos lá, vamos lá, vamos lá HELP! 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 É CLEAR, MAN! Obrigado pelo sorrendor e a minha amigota Isso aqui tem que ser babaca Oh, yeah! Caiu, caiu este Bota Vou pôr este mais baixo que dá um muito alto Merdei esta, mano Foda-se! Meu Deus Foda-se! 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 Foda-se!